Olá, estamos aqui com o LG K12 Max e vamos ver como você faz para remover as telas iniciais extras. Essas telas iniciais que você passa aqui para o lado, mas que nem sempre a gente usa, não é verdade? Então vamos ver como removê-las. Para isso, vamos clicar aqui, pressionado sobre a tela, com um dedo só. Em seguida você pode aqui navegar pelas páginas, pelas telas extras, ok? Se você deseja, por exemplo, remover esta tela, você precisa primeiro remover o que tem nela, tá? Não existe um modo de você excluir de uma vez a tela, essa tela extra, tá? Então para isso você precisa remover o que tem nessa tela extra para que ela suma. Então, no caso aqui, ele tem aqui esse x, tá vendo? Vou clicar aqui no x e vou clicar em remover. Pronto, só de eu ter removido, ele já ficou com uma tela só. Então vou fazer a mesma coisa com esses dois aqui, vou clicar em x, remover, x, remover. Pronto, vai ficar com uma tela só, tá? Então você precisa remover os widgets, os ícones que tem nas telas extras e elas vão sumir automaticamente, tá? É desta forma que você remove, faz sumir as telas extras aqui no LG K12 Max. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho